A história do futebol é repleta de incógnitas e questionamentos. Como pode um jogador jogar tanta bola no clube e não conseguir repetir esse mesmo desempenho quando está a serviço da sua seleção? Será que é somente esquema tático ou tem jogador que realmente sente mais o peso quando veste a camisa do seu país? Nesse vídeo aqui, vamos conferir jogadores que brilharam pelos seus clubes, mas tiveram dificuldades em repetir o mesmo sucesso pela seleção. Número 1 – Lionel Messi A recente história do Messi com a camisa da Argentina foi uma história de muito sucesso. Não tem nem o que dizer. Campeão da Copa América, campeão da Copa do Mundo e vivendo uma lua de mel agora praticamente eterna com os argentinos. Porém, nem sempre a história foi assim. A verdade é que até 2021, quando a Argentina vençou a Copa América no Brasil, o Messi nunca tinha ganhado nada com a seleção argentina principal. Em comparações com o Maradona, Messi sempre era colocado como menor. E como ele jogava bem no Barcelona, mas não repetia o mesmo desempenho pela Argentina, então muitos torcedores diziam que ele não tinha nem vontade de jogar pela Argentina e por isso deveria ter se naturalizado espanhol. Assim, poderia jogar com o Xavi e Iniesta. Então, demorou um bom tempo para essa fama de jogador só do Barcelona passar para o Messi. Agora, a história mudou. Número 2 – Ronaldinho Gaúcho Outro craque da bola que não conseguiu vingar como se imaginava na sua seleção foi, com certeza, o Ronaldinho Gaúcho. O craque foi titular na campanha do Penta em 2002. Beleza. E você, com certeza, pode mencionar nos comentários aquele jogo histórico contra a Inglaterra, onde ele faz um gol e também dá uma assistência para o Rivaldo. Porém, naquela Copa, ele, apesar de ter tido uma participação importante, era coadjuvante, porque os protagonistas, de fato, eram o Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo. Agora, quando o Ronaldinho precisou ser, de fato, o protagonista, ele não deu conta do recado. Que foi, na Copa do Mundo de 2006, quando ele era o melhor jogador do mundo no Barcelona. Mas na seleção, parecia ser outro jogador. Enquanto no Barça, ele driblava do jeito que queria, bagunçava e jogava com alegria, na seleção, ele parecia ser muito mais tímido. Então, de certa forma, dá para dizer que o Ronaldinho Alegre, o bruxo da bola, nunca jogou o seu melhor na seleção brasileira. Número 3 – Zico Outro grande craque do futebol brasileiro, que não tem grandes lembranças da seleção brasileira, é o Zico. O galinho dominou o mundo com a camisa do Flamengo. Realmente, é um ídolo da nação rubro-negra. Porém, na seleção brasileira, ele ainda é muito marcado pelo pênalti que perdeu e culminou no fracasso da seleção brasileira de 1982. A eliminação para a Itália é um fantasma que aterroriza o Zico até os dias de hoje. Número 4 – Michael Ballack O alemão, Michael Ballack, foi um dos grandes nomes da seleção da Alemanha no começo dos anos 2000. No entanto, apesar de ter defendido a seleção da Alemanha, sendo inclusive um dos líderes por 11 anos, nunca conquistou nenhum título. No Bayern de Munique e no Chelsea, ele ficou marcado porque é uma carreira vitoriosa e cheia de troféus. Mas na Alemanha, a história sempre foi diferente. Número 5 – Johan Cruyff Um dos maiores nomes de todos os tempos, o meia holandês Johan Cruyff carrega consigo a fama de nunca ter conquistado nenhum título com uma laranja mecânica. Destaque e líder do famoso carrocial holandês, Cruyff vinha de três bolas de ouro, 71, 73 e 74. Porém, acabou sendo vice-campeão do mundo em 74 para a Alemanha, perdendo a final por 2x1. Em entrevista à TV Globo em 2013, ele lamentou não ter o reconhecimento que merecia ter na seleção holandesa e acabou lamentando, de certa forma, o título de perdedor. Se ganhássemos em 1974, talvez não tivéssemos deixado tantas lembranças como perdedor. Lembrando que apesar de não ter tido o sucesso que poderia ter com a seleção da Holanda, ele foi um craque, um gênio, defendendo, por exemplo, o Ajax e também o Barcelona. Número 6, Roberto Baggio. Roberto Baggio era o atual melhor jogador do mundo até 1994, quando estava brilhando com a camisa da Juventus. Mas sua carreira acabou ficando marcada por um erro pela seleção italiana. O pênalti desperdiçado na final da Copa do Mundo de 94 contra a seleção brasileira. Imagina só o peso da cena. O atual melhor jogador do mundo isola o pênalti que poderia dar uma Copa do Mundo para o seu país. Essa cena manchou a carreira do Baggio na seleção italiana. Então ele teve sucesso por clubes, chegou a ser bola de ouro, porém, na seleção italiana, isso acabou ficando muito mais marcado do que qualquer outra glória. Número 7, Maldini. O lendário zagueiro Paolo Maldini é realmente uma lenda do futebol. Por tudo que ele fez no Milan, sendo inclusive cinco vezes campeão da Liga dos Campeões, é um cara de fato muito diferenciado. Porém, todo o sucesso que ele teve no time rossoneiro, nunca conseguiu repetir na seleção italiana. Pela Itália mesmo, ele nunca conquistou nenhum título. E quando a Itália conquistou o seu tetra em 2006, ele não fazia parte daquele grupo. Então o cara aqui, por clubes, teve uma carreira extremamente vitoriosa, muito legal, que de fato colocou num patamar diferente no futebol, mas pela seleção italiana, o ritmo nunca foi o mesmo. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Qual dos nomes dessa lista da sua opinião mais ficou devendo em comparação ao que produzia nos clubes para a seleção? Comenta aí, que eu quero muito saber. Então bom galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Vainer aqui, valeu, falou e... Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal